Sebastião Costa, estou aqui no centro da cidade de Arco Verde e praticamente enfrento a Matriz para falar com o Sr. Beto. Tem uma história linda para contar para você. O senhor começou com quantos anos de idade aqui? Seis anos de idade e hoje tenho 65. Começou com o seu pai aqui? Comecei com o meu pai e continuou na luta ainda. Na época o senhor só ajudava ele e hoje já virou história. Hoje trabalho por conta própria, né? Naquele tempo eu ajudava somente ele. E hoje sustenta o meio de sobrevivência do seu trabalho digno aqui no centro da cidade de Arco Verde? Exatamente. Quais são os tipos de trabalho que o Sr. Beto faz? Aqui é bolsa, calçado, é todo tipo. Do que aparece aqui nós faz, né? O senhor faz a parte de costura, colagem, restauração de sapato. Como é o seu trabalho? A gente cola a postura, restaura ele também, né? Todo tipo de serviço. A clientela do Sr. Beto é boa. Durante esse minuto que eu estou aqui conversando, bastante pessoas chegando, muito conhecidas. Já virou um ponto turístico histórico da cidade de Arco Verde, né, Sr. Beto? Exatamente. Quero agradecer, muito obrigado. Desculpa eu tirar um pouco da sua atenção. Então, se tudo bem, eu só que agradeço a sua presença aqui, qualquer coisa, estamos aqui. Pois é, pessoal, acabei de falar aqui com o Sr. Beto, que é uma história linda aqui no centro da cidade de Arco Verde. Parabéns, muito boa história de você também. Como eu te amo, nunca amei ninguém E perco que você me sinta um bem E adoro acordar com você do meu lado Te abraço Qual é o cariço Dizendo é amor E nas tuas mãos Entrego uma flor Me abraço dizendo amor Eu te amo Você É minha rainha É minha princesa Fico arrepiado quando você me beija E você se tem medo quando eu beijo você Pra ver Tudo foi do amor Como o mundo me vale Tudo foi do amor Tudo foi do amor Obrigado.